DJ JT da Serra, o verdadeiro trem de bala Fica de quatro empinapusa, que o menor vai jorralense Você vai descer na pica, você vai descer na pica Vem, vem goza feliz, vem, vem goza feliz Vem, vem goza feliz Quando ele toca no baile, ela joga, roga, roga, roga o cozinho Vai, joga o cozinho Vai, desce no macentinho, tobe no mob no macentinho Vai, desce no macentinho, tobe no mob no macentinho Elas tão assim, 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 elas tão assim, assim, assim Toca, roga o cozinho Toca, roga o cozinho Toca, roga o cozinho Toca, roga o cozinho Fica de quatro empinapusa, que o menor vai jorralense Você vai descer na pica, você vai descer na pica Vem, vem goza feliz Vem, vem goza feliz Vem, vem goza feliz Vem, vem goza feliz Quando ele toca no baile, ela joga, roga, roga, roga o cozinho Vai, joga o cozinho Vai, desce no macentinho, tobe no mob no macentinho Vai, desce no macentinho, tobe no mob no macentinho Elas tão assim, 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 elas tão assim, assim, assim Vai, joga, roga o cozinho Toca, roga o cozinho Vai, joga, roga o cozinho Toca, roga o cozinho Toca, roga o cozinho